Vamos ver como é que se sai aqui, opa, olha o carinha aí, vai meu filho, vai que dá pra passar aí, vai que vai moleque, aí sim hein, espera aí tio, espera eu passar aqui agora, tá super tranquilo né galera, até que aqui tá bem afastado pra poder tá virando ali né, olha só a sensação de... E a realidade é incrível galera, é incrível mesmo cara, olha só isso aqui, parece que tá andando naquele, bem no interior mesmo cara, cuscuzão, olha que gostoso, cê é louco tio. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um gameplay maroto aqui no canal Matrix, bom galera iniciando aqui mais um gameplay pra vocês de OMS2. E no vídeo de hoje galera, vamos tá trabalhando na linha 110, vamos tá saindo aqui do terminal centro, com destino a jardim Adelina, tranquilo com esse ônibus aqui, Mob Brasil, da cidade de Grande Recife. Um grande abraço pra galera de Grande Recife aí, tamo junto, estamos aqui com esse comil esvelto aqui, é o BRS O500M, trucado galera, como cês podem ver, 100% direcional aqui, último eixo, olha só. Isso aqui facilita bastante galera, com ônibus aí pesado e fazendo a curva cara, isso aqui vai ajudar nós demais nas curvas aí, que a gente vai tá passando pelo bairro Madalena né, então ali é bem complicado aquele bairrozinho ali cara. Então, vamos ver como é que nosso ônibus aí vai se sair, né, nessa linha aí, beleza? Galera, tem a galera que compartilhou nossos últimos vídeos aí e quero agradecer aí mandando um salve maroto pra vocês, que é o Fenix Games, o Breno Silva, Caio Mendes, o Tio Black, o Luiz Henrique, Matheus Henrique, Davi Neves, Bruno Vinicius e a Maria Vitória. Um grande abraço pra vocês, muito obrigado mesmo e tamo junto hein. Olha aí galera, as luzes do busão, 100% funcional aí, tranquilo, link pra download desse ônibus aqui, vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo, que vai tá junto com os créditos do autor aí e uns parabéns né cara, porque o ônibus está sensacional cara, parabéns mesmo. Busão aí também totalmente de graça pra vocês aí galera, olha só, nosso busão. O horário que tá pra gente poder tá saindo galera, às 11 e meia da manhã, tá com a temperatura de 30 grau cara, vamos ver se a gente altera aqui a, ligar o ar condicionado, porque tá muito quente aqui dentro do nosso busão. Ventilador ali ligado, tudo ok. Acho que não tem mais nada pra mexer né galera, acho que é só isso mesmo. Então vamos lá, vamos puxar nosso ônibus aí pro ponto inicial. Então vamos que vamos hein galera. Galera, espero que vocês não ligem cara, mas o busão ele não passa de marcha assim em tempo real galera, então ele acaba demorando um pouquinho de passar de marcha, como vocês podem ver. Entendeu? Espero que não atrapalhem cara, nosso gameplay, mas olha só a demora que é pra passar de marcha cara. Mas aos pouquinhos a gente consegue chegar lá né galera. Estamos chegando aqui no terminal então galera. A gente vai tentar finalizar galera, todas essas linhas que tem nesse terminal aqui, pra gente poder tá mudando o mapa aí, pra gente poder tá gravando, beleza? Tem a linha 110, 111, 112, 113, 114 cara. Vamos ver se a gente conclui todas as linhas, pra gente poder tá mudando de mapa aí. É a primeira, é a primeira aqui ó. Olha só, nosso busão é bem grande viu cara, até pra fazer a curva aqui é um pouquinho meio complicado né, mas vamos que vamos. Já tem um ônibus aqui parado, acho que ele vai tá saindo também cara, não sei se o ônibus vai tá saindo agora. Só sei que nosso horário é pras 11h30 cara. Mais uma rézinha aqui, nós vamos ficar praticamente em cima da faixa de pedestre. Acho que o terminal aqui não foi feito pra caber dois ônibus né. Mas alô prefeitura aí prefeitura, vamos alterar aqui um pouquinho pra colocar pelo menos dois ônibus aqui né, pra gente não ficar em cima da faixa de pedestre. Vamos aqui colocar o itinerário então galera. Beleza, os passageiros já tá vindo aí. Galera, e saiu um novo aplicativo aqui também cara, na Play Store, aonde cara, tem como agora abrir a porta galera, pelo celular. Olha só que top cara, que marca aqui a quilometragem do nosso busão, marca aqui a temperatura do ônibus, os passageiros. Cara, tá muito top essa, esse novo, como é que fala, novo aplicativo né, que tá através do GPS. Você compra ali o, o Multiplay do OMSI e tá vindo com esse aplicativo aqui também cara, olha que top ó. Aqui tem marca aqui, os passageiros. Quando você fecha a porta e abre, tem como você fazer isso pelo celular cara. Então se você tiver um tablet, vai ficar bem bacana. Aqui tem a função de pagamentos também ó. Quando os passageiros estiverem entrando aí, ele vai tá a função de pagamento cara. Ficou bem legal, eu tô fazendo um teste aqui, eu não vou funcionar aqui de tá abrindo a porta e fechando, porque pelo celular é bem pequenininho ali a tela cara. Então, eu ainda tô testando essa função ainda cara. Vamos lá galera, vamos sair aqui. Já temos aqui com cinco passageiros, então vamos lá, boa viagem pra todos nós e tamo junto, vamos que vamos hein. Eita galera, bateu o busão. Eita bixiga, é o... é a colisão galera, deixa eu desativar a colisão aqui. Essa colisão não era pra tá ligado dentro do jogo cara, porque senão é bate nem parede invisível. Mas agora tá tudo certo, eu sempre esqueço de desativar a colisão. Eita galera, deixa eu desativar a colisão aqui. Essa linha aqui, ela passa pelo bairro Madalena. Mas ele tem praticamente o mesmo final das outras, que é a fazenda né, fazenda, mas só que os trajetos é praticamente um diferente do outro cara. O legal é isso aí, que é um pouquinho diferente do outro. Tem umas linhas que é mais rápida, mais curta e tem outras que é mais demorada né, aí vai variar. Essa linha aqui por exemplo, como ela passa por outros bairros aí, então ela vai ter uma duração mais ou menos de 35 a 40 minutos. Então vai demorar, vai depender aliás do motorista aí né. Ok. 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 Os passageiros sempre reclamam cara. Não tem jeito viu. Vou embarcar aqui as mulherada aqui. Olá, bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Seja você também um membro aqui do canal Matrix, faça como os nossos amigos aí, o Kaique Gameplay, a Darlene Lima, Balada Prime e o Gabriel de Paula. E aproveite todas as vantagens de ser um apoiador aqui do nosso canal. Confira todas as recompensas, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Participa você também aí, tamo junto galera. Eita, bicho, chegou a demora para passar de marcha galera, nosso busão já está começando a dar ruim aqui no campo do nosso busão, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá, tudo bem? Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Ficou muito top mesmo essa região aqui também do mapa. Ficou bem real. Cada casa tem suas cores, cara. É bem legal mesmo, cara. Parabéns ao criador aí, cara. Ficou show de bola mesmo. Ficou tudo bem construído, né? Estamos com o 24 passageiros embarcados. Quanto a imprudência desse motorista. Tchau. 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 Segue nós lá nas redes sociais galera Nosso Twitter, nosso Instagram A nossa página oficial do nosso canal Ambos os links estão todos aqui na descrição do vídeo Beleza? Assim não tem como você falar Matrix se o YouTube não está me notificando Então segue nós lá nas redes sociais galera Quando sai o vídeo novo eu posto lá Se caso você já tenha o sininho ativado E mesmo assim o YouTube não está notificando você Tira a inscrição E depois ativa novamente E vai lá no sininho e marca o sininho Beleza? E marca lá para estar enviando todas as notificações para você Que eu tenho certeza que o YouTube vai notificar você no próximo vídeo E você não pode esquecer de deixar aquele likezinho maroto Que assim o YouTube interpreta que você gostou do vídeo E também é compartilhado com outros vídeos Para outras pessoas também Estarem chegando até o nosso canal Beleza? Então galera Compartilha também nosso vídeo aí Deixa aquele likezinho E tamo junto Vamos que vamos Link para download do Duduzão O link está aqui na descrição do vídeo Fechou? Fazer aqui a curva marota Vamos que vamos Olha o tio aí Vai-se embora tio Vai que vai Vai que dá Aí sim Aí sim Aí já é profissional Agora você espera um pouquinho Valeu aí tio Valeu Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A quantidade que já passou entre nós aqui, cara, é bastante. Vamos lá. 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 aqui, galera. Olha o motorista já errando o caminho aí, cara. Isso é louco. Que mancada. Segura aí, tio. E o carro, ele vem, cara. Nem espera um pouquinho, viu, cara? Espera aí, ô, mané. Será que você está virando aqui à esquerda, galera? Eu acho que é, hein? Eita, bixiga. Olha o carro. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, na seta que eu estou meio perdido, cara. Eu não sei se tem que virar aqui à esquerda ou não. Linha 110... Acho que não, galera. Aqui a gente tem que passar direto, cara. Aqui é na hora da volta, meu. Aqui é na volta, galera. Olha eu moscando. Está moscando o motor? E nessa volta, quemencing Peak, George. Olha isso. E aí, gente, eu amo. E aí, gente, e aí, gente, e aí, gente, e aí, gente. E aí, gente... Tchau, tchau. 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 Já estamos chegando aí, galera. No ponto final, então. Mais alguns 2, 3 minutinhos a gente já chega aí no ponto final. Já estamos desembarcando aqui os passageiros. Estamos com 13 pessoas com temperatura aí de 20 graus dentro do nosso busão. Temperatura ambiente excelente aí pra nós. Tchau. 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 Então é isso aí galera Estamos chegando aqui no ponto final Muito obrigado a todos vocês aí que Acompanharam mais uma gameplay aqui no canal Matrix Beleza? Se você não for inscrito ainda eu faço convite Pra você estar se inscrevendo Se você assistiu até aqui o vídeo e não for inscrito Você já viu que o vídeo é bem maneiro Então recomendo você aí Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal E a gente também tem uma playlist Dedicada só pra vídeo de OMC Se caso você goste de OMC ou de ETS 2 também E temos aqui uma simulação ao extremo de ETS 2 Galera, tudo de bom pra vocês Um forte abraço e até uma próxima gameplay Valeu, falou e fui Tamo junto é nóis, um grande abraço galera E aí Tchau 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 Tchau